Você veio então para trabalhar, qual foi o seu primeiro emprego aqui? Então, eu na realidade eu cozinho desde pequenininha, mas nada a ver eu ter vindo para cá por isso não. Quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar, meu primeiro emprego na realidade, de vida, de carteira assinada, vamos dizer assim, foi no Banco Nacional, lembra? Banco Nacional, lembra? É, tinha uma agência ali na 503 Sul e foi lá que eu... Patrocinava o Ayrton Senna, tinha o Banco Nacional, lembro do Banco Nacional, primeira imagem quando falo, lembro do Senna. E aí eu trabalhei no Banco Nacional e logo na sequência eu sempre fui muito boa com administração, principalmente financeira, essa parte financeira. E lá eu, bem novinha, bem menina mesmo, já cuidava das contas do pessoal da Encol, não sei se vocês lembram da Encol, é a maior construtora que já teve. E aí o pessoal da Encol me levou para trabalhar na Encol e eu fiquei na Encol a minha vida inteira. Então, até 1995, que foi quando a Encol pediu, né? Entrou em processo de falência. E aí foi quando eu decidi abrir o meu primeiro restaurante. Mas já partiu para a área gastronômica? Já partiu, eu já era assim... Já cozinhava? Já cozinhava, né? Aquela coisa que todo mundo abusava de mim, no sentido de querer... Vai aniversário do fulano, vai cozinhar, aniversário do fulano, é, a Leninha, vai cozinhar feijoada, a Leninha, vai... A gente disse, pô, tá abusando, né? E aí, então, autodidata mesmo, mas apaixonada pela gastronomia. E desde aquela época, com todo um espírito de inovação. Eu sempre trabalhei com o foco na inovação, no fazer diferente, no criar mais, oferecer mais. Cozinha criativa?